Oi pessoal, tudo bem? Eu assisti um vídeo no canal da Nina Secrets, muito show, ela com a Dani Doce, elas mostraram 10 utensílios importantes para uma cozinha. Aí eu peguei essa dica, então também queria mostrar para vocês 10 itens que eu acho que é essencial, principalmente para quem está montando uma cozinha agora, né? Algumas coisas elas não mostraram, muitas coisas ali eu gostei e claro, né? Eu tenho tantos anos já de casa, eu sou uma elfa doméstica, né? Então muitas coisas ali eu já tenho e realmente são úteis. Queria mostrar para vocês mais 10 coisas que eu acho que não pode faltar numa cozinha e vocês depois podem comentar e dizer se realmente é útil ou não, tá? Vamos começar por uma que eu acho super útil, que elas também comentaram lá no vídeo, ó. Essa aqui não pode faltar numa cozinha, gente. Fica importantíssimo, toda hora você precisa abrir algum saquinho, alguma embalagem. É super útil e bem melhor, bem mais seguro do que usar uma faca. Então essa é a minha primeira dica. Dica número 1. Ó a tesourinha, tá? Deixa na gaveta dos talheres que eu não tenho eu. Dica número 2. Agora é a dica número 2. Olha aqui, ó. Pra colocar padelas, pratos quentes na mesa, ó, e não manchar a mesa, não danificar, né? É bem legal. Então tem vários tipos, tem de madeira, tem essa aqui, meu marido comprou pra mim e nem só falta mesa. Eu acho ótimo, muito bom. Essa aqui é uma dica muito importante, ó, pra quem tá montando cozinha, não esqueça do descanso de panelas ou pratos muito quentes pra não estragar a sua mesa, ok? Terceira dica de cozinha, ó, gente. Pegador de massa, pegador de salada, é importante, é muito prático, né? É muito melhor do que pegar garfo e colher. Eu recomendo. Terceira dica, pegador de massa, pegador de salada. Uma só, já pode ser usado pros dois, né? Quarta dica, olha aqui, gente. Fazer propaganda aqui, ó, da tamantina, né? É a famosa tábua de cortar legumes, cortar temperos, cortar carne. Quarta dica, então, ó, tábua de cortar carne, que na verdade é um vidro, né? Já faz um tempinho que eu comprei e é muito útil, muito prático, resistente, pode pôr água fria, água quente. Existem alguns riscos aqui, mas também, ó, né? Já tem mais dois anos comigo, é bom pra cortar cebola, cortar tomate, carne, né? Muito prático, muito útil. Uma tábua pra cortar e de preferência que não seja de madeira, porque madeira, vocês sabem que não é tão higiênico, né? O vidro você lava tranquilo. Quinta dica, então, olha aqui, gente. Aqui eu já fiz até um vídeo, ó, sobre dicas de cozinha. Eu acho ótimo que você tenha abridor de rolha e esse aqui você não faz força pra tirar. Você não precisa do seu marido pra te ajudar ou do seu namorado pra te ajudar a tirar a rolha. Você mesmo consegue tirar a rolha da garrafa. Muito legal, muito prático, muito útil. Gosto muito disso aqui. Sexta dica, uma dica que eu vi também no canal da Nina, né, nesse vídeo, ela mostra um tipo de uma escumadeira, que na verdade é uma conchinha, né, pra pegar fritura. Esse aqui eu comprei na revistinha da Avon, ó, eu gosto pra virar os pastéis, pra pegar os pastéis, escorre bem, ó. É tão prático e útil quanto aquela lá que ela mostrou. Então, eu gosto desse aqui, esse aqui eu acho bem útil. Ainda mais eu que tenho a dica assim de casa, né, que gosto muito de fritura. É pra pegar porção de batatinha, virar pastel, risoli. Muito útil, muito legal. É uma comprinha bem legal essa que eu fiz nas revistinhas da Avon. Sétimo item. Olha aqui, ela mostrou a leiteirinha, né, gente? Ninguém mais ferve leite. O micro-ondas é tão prático, você não suja a leiteira, você não suja a panela. Então, você coloca no copo, esquenta os minutos que você quer e deu. Só que eu comprei essa leiteirinha, eu comprei a Lavulsa. Ela é boa pra esquentar coisas rápidas. Meu marido usa muito pra fazer ovo cozido, né? Então, ela não é prática, ela é útil. Não necessariamente pra leite. O leite aqui não vai rolar. Só o micro-ondas. Mas, ela é ótima pra você se quiser esquentar qualquer coisa rápida, ó. Oitavo item importante para uma cozinha. Esse aqui, ó. Eu não vi você isso aqui. Esse aqui quebra o galho pra caramba, ó. Aqui tem xícaras, né? Se você quiser fazer um bolo, alguma coisa. Chocolate. Ó, arroz, farinha, açúcar, quantidade. E tem em ml, né? Aqui, ó. Meio litro. Ele é meio litro. Esse copinho aqui é de meio litro. Então, você quer fazer uma receita, ó. Não precisa nem balança. Isso aqui ajuda bastante. Eu gosto. Esse copinho também foi comprado na revistinha da Laval. Muito útil. Muito prático. Eu recomendo. No item... Gente, quem não precisa, ou nunca precisa de um funil, né? Na cozinha pra... Trocar líquidos de lugar. Se sobrou de uma garrafinha, você passa pra outra. Vinagre. O próprio azeite. É muito útil um funil, né? Recomendo. E décimo, e não menos importante. O que eu gosto muito de uma cozinha aqui. É muito prático, muito útil pra mim. São esses potinhos. Sobrou comida. Sobrou alguma coisa, uma saladinha. Você coloca na geladeira. Fica muito bom. Se tu coloca sem a tampa, resseca, fica ruim, né? O alimento não fica tão bom de um dia pro outro. Então, eu tenho vários potes. E você encontra no mercado, né? Eu gosto dessa marca aqui. Então, eu tenho muitos desses. E também uso pra congelar alimentos. Quando eu preparo porções de feijão pra semana inteira, né? Coloco aqui. E olha esse aqui, gente. Esse aqui é super útil, ó. Sabe pra ele que é? Você guarda a azeitona aqui dentro, ó. Você coloca aqui. Quando você for pegar, o líquido fica aqui embaixo, ó. Você pega mais fácil. Bem prático. Eu gostei desse aqui. Também é bem antiguinho. Eu gosto muito desse. Bem útil. Bem prático. Potinhos. É tudo de bom. E olha só, também dando dica de potinhos, olha só. Eu tenho alguma coleçãozinha aqui, ó. Mas não foi de propósito. Fui comprando a bolsa com a minha bolsa. Esse aqui é bom pra guardar cebola. Cebola hoje tá cara, né, gente? Então, ó. Um pouquinho que sobrar, assim. Já guardo na geladeira que ela não recebe. Pra guardar fruta. Esse aqui, ó. Pra pimentão. Bem útil. Moranhinho. Com os filhos. Aí tem o da... O da queijo. Com pizza dentro. Que eu vou pegar pra vocês verem. Ó. Esse aqui é pra guardar a fatia de queijo. Aqui tem um pedaço de pizza que sobrou de ontem. E é muito bom. Saboroso. Coloca no micro-ondas. Conserva muito bem. Muito legal. Quem gostou desse vídeo, ó. Dá um joinha aí. Pode procurar aí no meu canal. Que tem vários vídeos sobre dicas de cozinha. Eu gosto muito de pegar dicas com os outros. E também gosto de contribuir e repassar. Quem não é inscrito no meu canal. Se inscreva aí. Obrigado por assistir. Obrigado, Nina. Obrigado, Dani. Pela sugestão de vídeo. Eu gostei muito. Muito válido. Ainda mais pra nós. Que somos elfas domésticas, né. Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.